E aí pessoal, Adrianara, trazer de novo pra vocês mais um vídeo no canal. Hoje, os games da Twitch Prime do mês de janeiro. Bem, pra quem não conhece a Twitch Prime, Twitch Prime é um serviço Prime, né, da linha Prime da Amazon e que todo mês ele te dá direito a ter alguns loots dentro de games, né, como LoL, GTA e afins, né, e jogos completos. Na maioria das vezes, pelo menos há alguns meses, a Twitch já vem trazendo uma linha de estimulação que faz o quê? Está estimulando games brasileiros, games indies brasileiros, pequenas desenvolvedoras, o que eu achei fantástico, certo? E dessa vez, estou trazendo aqui pra vocês os games que foram do mês de janeiro, certo? Toda vez eu vou trazer pra vocês, pra vocês verem. Hoje, nosso primeiro item é King Doom. King Doom nada mais é do que um Age of Empires de plataforma. O pessoal pensou dessa maneira, fazer um jogo de plataforma e que seja também no estilo do Age, eu vou evoluindo a minha vila até que ele vire um reino e tudo mais. E pra isso você tem um seu rei, né, na verdade uma rainha, que você vai num cavalo e você vai coletando moedinhas e vai desenvolvendo as vilas, certo? Nosso segundo é Dandara. Infelizmente, Dandara teve um problema sério. Eu gravei diretamente no PC e eu estava sem o meu controle. Então eu não consegui fazer uma avaliação desse game. Esse game obrigatoriamente pede um controle pra PC, aquele controle do Xbox. Então, fiquei sem saber desse game. Bem, fica pra próxima, né? Vamos lá. Em terceiro lugar, Anormal Lost Phone. Um celular normal perdido. Esse game me surpreendeu pela cara de pau, digamos assim. Porque nada mais é do que um celular perdido. Como se alguém tivesse perdido um celular ou algo do tipo e você tem que procurar nas mensagens. Acredito eu que conectar na Wi-Fi, eu não consegui conectar na Wi-Fi. É um jogo pra quem é muito curioso e gostaria de, tipo, xeretar a vida de uma outra pessoa. O conceito é interessante, mas não me atraiu porque eu tô nem aí pra vida dos outros. Né? Em quarto lugar, nós temos Splasher. Bem, esse Splasher é muito bom. Gostei muito de jogar esse Splasher. Tanto que acho que o vídeo que ficou mais comprido aqui pra edição na hora das gravações das telas foi o de Splasher. Por quê? Ele é um jogo do estilo Mega Man. Ele é uma plataforma daquele estilo Mega Man. Quem que lembra do Mega Man lá, do PS1 e tudo mais? Ele é mesmo esqueminha com gráfico muito melhor e muito divertido. É muito agradável jogar ele visualmente. Você pode jogar tanto pelo teclado como pelo controle que ele aceita normalmente. E em quinto lugar, esse joguinho eu achei muito bonitinho. Ele é muito simpático. Como é que ele chama? Ele chama Anarco Kuti. Consiste no quê? Você é um bichinho bonitinho, um bichinho fofinho, certo? E você vai unindo outros bichinhos fofinhos para formar uma grande multidão. Você faz uma manifestação de bichinhos fofinhos e vai batendo na polícia, vai quebrando a rua e tudo mais. Você vai criando todo um caos, toda uma situação anárquica numa cidade com bichinhos fofinhos. Achei muito bom esse game. Tanto que eu acho que vou fazer live dele. Mais pra frente. Certo pessoal? Bem, foram esses 5 games que tivemos aí no mês de janeiro dados pela Twitch Prime. Pra quem quer conhecer a Twitch Prime, aqui no canal a gente tem o link ali embaixo que dá 30 dias de Twitch Prime gratuitos. Pra vocês testarem e conhecerem. Então se assinar esse mês vai ter os games de janeiro já. Esse foi agora no comecinho do mês. Também os games de dezembro. Bem, vou ficando por aqui. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu like. Segue a gente lá no Instagram, no Twitter. E mesmo, deixa um comentário, aquele joinha pra estimular mais o trazer esse tipo de vídeo pro canal. Certo? Agradeço a todos que viram até aqui. E vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau, tchau.